Estamos aqui na porta da Arena Corinthians Olha aqui ó, muito policiamento Hoje serão por volta de 100 policiais Gente, ninguém pode entrar Torcedor nenhum pode ficar aqui na porta Vai ter uma galera contra aqui a aglomeração E é isso, nós vamos caçar Torcedor, caçar histórias aqui Quem será que vem na Arena Corinthians Num jogo que não tem público? É o que nós vamos descobrir hoje Palmeirense Aqui ó, achou o Palmeirense, moleque É nada, é nada Nada me diz como se sentei Jogar na casa do Tibão Mundial vocês não tem Qual é o seu jogo hoje? Vem com a minha esposa, que é só Paulina É a mambo, meu filho, Palmeiras E vai dar o que no jogo? Palmeiras, lógico Sei lá, vamos Vai dar Palmeiras, hein? Alvorzinho ou Gado Palmeiras? É isso, que é nas minhas pernas, né, meu irmão? Ganhado Palmeiras Saída pra Arena Corinthians fechadaça Acabamos saindo do metrô Não sei nem como chegar lá agora Saudade quando era do Globo Esporte Tá filmando isso? Era fácil chegar nas pessoas pra abordar, moleque Porra da Globo Hoje em dia, porra Vai Corinthians 1x0 Corinthians em casa é bem melhor, tá bom? E hoje, quem ganhar é campeão Corinthians vai ser campeão, tá bom? Que tabela que você tá? Essa tabela não existe Pode que existe Que tabela que ganhar é campeão do quê? Hoje é, mas não? Não Você não pode entrar lá dentro da Arena Corinthians Eles fazem a festa aqui do lado de fora É o jogo da vida E o Corinthians não é brincadeira É sangue no olho Ô, Rojão É campeão da orelha Trouxe os cartazes aqui pra usar porcada Que é nós, Corinthians? Caralho Tá escrito o que aí? Ó, Avelar é maior que Messi Luciano é maior que Pelé Avelar, mito, mito, mito Moleque, vocês só trouxeram os caras do Corinthians Vê que quem tá é nós A GL, extrema, não tem pandemia que para nós, falou? Quem tá é nós O Palmeiras e Corinthians desse Fica fora do estádio Como que é pra vocês? Discepcional Que puta, difícil, hein? Vamos, João É! Fala tu O time Setores, o time Setores Nossa, nossa Vocês é da TV Não, não vai me falar Que isso? Tá chegando agora O ônibus do Palmeiras Olha aqui, ó Polícia pedindo pra parar A delegação do Palmeiras Chegando aqui Olha a alegria quando a gente encontra Os amiguinhos da ex-emissora Como que é pra você agora? Um dia de jogo como esse A volta do Paulistão Sem torcida Como que é pra imprensa? Só a Globo vai poder acompanhar lá dentro Como que é? Cara, é... Viemos tentar descobrir Tanto que a gente fica aqui Tomando a rua Como é que a gente faz isso? Sem ter ninguém Eu sei que é difícil Mas a gente tem que tentar ver O quanto as pessoas vão levar a sério Não é o cenário que ninguém queria E pelo que a gente viu até agora Assim, a polícia tá trabalhando muito Tipo, tá tendo muito isolamento E só daquele lado lá Que o pessoal passa, entendeu? Tá bem tranquilão assim mesmo O pessoal tá falando tomara, né? Que não é o cenário que ninguém queria Mas tem que voltar que você é em paz Bom jogo Brilha Bola em jogo pra você Ligado na... Oi Ei, o único lugar Que daria pra ver Arena Corinthians daqui de fora É aqui, ó Chega aqui Perto da grade Ficaria atrás aqui Do sul Pra mostrar aqui pertinho É o único lugar que dá pra ver Só dá pra ver ali o gol Onde tá agora o Cássio Acho que de camisa laranja Dá pra ver o estádio, ó Você não consegue ouvir quase nada lá de dentro Acho que o Corinthians botou Um som, né? Pra imitar a torcida E estão tudo lá dentro, ó É só isso que consegue ver Quem que tentar vir aqui de fora Não vai conseguir ver nada também Só um pouquinho Só o gol lá do outro lado Gil tá sozinho Gol Gil, 1x0 Corinthians A gente viu ali pelo placar Mudou 1x0 Corinthians Meteu o gol nesse clássico Olha aqui de fora, gente Gol do Corinthians E ninguém Ninguém, ninguém Se não escuta um grito de gol Se não escuta nada daqui de fora É muito difícil Torcedor não pode chegar aqui Lá de dentro deu pra ouvir Um golzinho, alguma coisa Mas muito pouquinho mesmo Que clássico estranho Já fiz muito jogo já na minha vida Eu acho que talvez esse Seu jogo mais estranho que eu já fiz assim Falta torcida Falta aquele calor Muito doideira Se liga o maluco Ajoelhado aqui na porta Da Arena Corinthians Molecão Molecão O que você tá fazendo aí? Ah, mano, eu tô aqui trazendo pro meu time de ganhar, né? Meu time de coração, mano Faz tempo que eu não assisto ele Você tá aqui na Arena Corinthians Sem ver o jogo Sem escutar nem nada Só pra tá perto do estádio Só pra tá perto do estádio E ela é muito emocionada Imagina que eu estivesse lá dentro Sabe quando tá o jogo? Não Tá 1x0 Corinthians, moleque Moleque Que da hora 1x0 Corinthians, filho O maluco é emocionado, filho Que isso? Que doideira Caralho O maluco, que isso? O maluco é corinthiano real O cara veio até a porta do estádio do Corinthians Sabendo que não vai poder entrar Só pra tá sentindo perto aqui Escutou que foi gol? Tá chorando Que doideira Gente, vocês viram aqui A gente foi até a Arena Corinthians Pra gravar um vídeo só de zoeira Só de zoeira mesmo Pra mostrar que não tava tendo aglomeração lá fora Pra mostrar Tentar achar Caçar uns personagens Mais longe Dos arredores ali da arena Pra ver a reação das pessoas Nesse primeiro clássico Sem público E a gente se deparou com uma situação Atípica Diferente Que tem um peso jornalístico Que a gente acha Seja grande A gente tava na porta da arena E chegou um cara da gente e falou Pô Quer ver eu entrar Dentro do estádio? Ah, se não tiver ingresso aí O Corinthians eu não vou deixar de assistir Aí Tentando dar um jeito aí Comecinho do primeiro tempo Daqui a pouco eu tô lá dentro E você vai tentar entrar mesmo? Não, eu vou entrar Você vai entrar? Vou entrar Pô, eu não vou deixar quatro meses sem futebol Pô, tô louco pra ver o Corinthians Vou entrar Daqui a pouco eu tô lá dentro Você já invadiu qual estádio? Cara, final da Copa do Mundo na Rússia O Luzinique Luzi, não lembro o nome Maracanã Final das Olimpíadas E como que você entrou Nesses lugares? Cara, eu entrei falando nada Porra, os caras Por onde você menos acreditava ali Entrei nas Olimpíadas Tava um portão da Força Nacional Eu entrei Porra, falei nada Dei bom dia Os caras me cumprimentaram Sabiam o que eu tava fazendo Ninguém me pediu Nem ingresso Pediu documento Pediu nada Copa do Mundo A mesma coisa Os caras não falavam inglês Não falavam português Não falavam nada Não falavam russa Porra, a hora que eu vi Eu tava lá dentro Tinha um jogo do gramado Final do Campeonato Paulista Eu ganhei até medalha Do Corinthians aqui De tricampeão paulista E foi isso O cara falou que ia entrar Dentro da Arena Corinthians Sem ser jornalista Sem ser nada E a gente foi filmar Pra ver se realmente Era possível O cara entrar no estádio Durante uma pandemia E olha o que aconteceu O cara simplesmente entrou Com o que vocês viram na imagem Ele entrou A gente não acreditou Quando a gente viu Eu acho que nesse dever jornalístico A gente te mostrou Essas imagens aí Se na Arena Corinthians A gente não conseguiu ver nada Pelo menos achamos Dois motoboys Vira aí jogador É nóis Vai Corinthians Assim a gente acaba essa aventura De Palmeiras e Corinthians Pelo menos Vendo um pouquinho Na televisão aí Corinthians ganhou o clássico E hoje Depois de muito tempo Corinthians Se tornou o maior vencedor Do Debi Paulista Acabou né Vai o que? Vai o que? Vai Corinthians Achei galera jogador É nóis E aí E aí E aí E aí E aí